Olá a todos! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje trago-vos um vídeo que eu achei de veras interessante e acho que reuni aqui algumas dicas que vos podem ajudar. Pois bem, eu acabei de sair agora do ducho, já me vesti, pelo menos na parte de cima estou composta, na parte de baixo o pijama, claro, e então eu tenho aqui algumas dicas para vos dar que me ajudam consideravelmente no processo de manhã quando eu estou-me a arranjar. Claro que nem sempre as aplico todas, hoje estou aqui a fazer uma reunião das mesmas para partilhar convosco. Eu espero que gostem! Pois bem, eu estou aqui com umas olheirinhas assim um bocado chatas e então uma das dicas que eu vos trago, a primeira dica que eu vos trago é a seguinte. Coloquem uma colher no vosso frigorífico e deixem ela lá estar. Pensem mesmo que esta é a colher de frigorífico. Quando vocês acordarem assim com umas olheirinhas ou mesmo com papos ou assim, esta colher fresquinha no vosso frigorífico vai-vos ajudar muito! Se quiserem, coloquem duas colheres que vai ser mais fácil. Uma para cada olho. A outra dica que eu vos trago prende-se com fazer a pele. Portanto, eu agora vou colocar esta base assim, mas hoje eu quero uma cobertura mais natural. Então, bora lá ver o que é que vamos fazer. Pois bem, vamos então juntar a base. Eu vou colocar mesmo aqui assim. Não é preciso muito. Da seguida, vou aplicar então um creme diário de rosto. E agora vamos misturar. Ok, então agora a nossa base está dissolvida no nosso creme diário, o que vai fazer com que a cobertura seja mais leve. Muito bem, a nossa base já está colocada. Está assim o acabamento leve. E agora é a altura de colocar o nosso corretor. Eu vou usar este neste caso. Então, a dica que eu vos trago relativamente à melhor aplicação do corretor é de vocês aplicarem em triângulo invertido. Assim. Este truque é bastante útil, porque para além de vos ajudar a corrigir a olheira, vai também já iluminar uma zona do rosto, que fica bastante bonito, que é exatamente aqui no centro. E então, eu agora com um pincel assim, vou esfumar muito bem, esfumadinho. E vou aproveitar também para levar o produto para a pálpebra. O facto de levarem corretor para a pálpebra, vai permitir que a vossa sombra dure muito mais tempo. Esfumar. Já está. Nem sempre é fácil com que nós possamos fazer que as nossas pestanas fiquem assim com ar, super doll, tipo a boneca, estão a ver? Então há aqui uma dica, há várias, mas aqui a primeira que vocês podem aplicar é de colocar pó nas vossas pestanas. Pois bem, eu tenho este pó. É um pó de rosto, perfeitamente normal. Ele é um pó solto, porque é o mais fácil de aplicar, assim como eu vou fazer. Não entendo, se não tiverem pó solto, pode ser pó compacto. Vão então com o vosso pincel e tirem produto. Aquilo que vocês têm que fazer é tirar produto, então, do vosso pó compacto. Assim, estão a ver? E agora vamos aplicar em cima da pestana. Ok, malta, vocês agora apagaram completamente a vossa pestana. Ela tem ali um resíduo. Quando forem aplicar máscara, a máscara vai agarrar muito mais produto na pestana e ela vai ficar tipo... Uau! Dica seguinte, se o vosso lápis de olhos está assim um bocado frouxinho, se vocês pintam e quase que não sai nada, eis a solução. Faça ligeiramente o lápis, assim, só para ficar assim um pouco de calor. Aguardem uns segundinhos. E assim o vosso lápis fica muito mais cremoso, até na aplicação fica muito mais fácil, porque está assim muito mais molinho. Muito bem, malta, temos a maquilhagem quase completa, agora neste momento vou-vos dar as dicas para os lábios. Pois bem, eu quando coloco base, aproveito e vou já espalhando em cima do lábio. Não obstante, se colocarem o vosso corretor nos lábios, sim, espalharem, o que se pretende é que vocês apaguem a vossa cor do vosso lábio. Para além de apagarem a vossa cor do vosso lábio e permitir que o batom fique muito mais próximo da cor real dele, vai fazer com que o mesmo dure muito mais tempo. Outra dica muito importante é vocês agarrarem num iluminador, exato, no iluminador eu vou usar este, que ele tem 3 tons, mas eu gosto de usar este mais claro, para o lábio. Então, com um pincel assim fofinho, eu vou tirar um pouco de produto, nada de especial, e vou colocar aqui no arco do lábio. Assim. Estão a ver? Podem também colocar aqui um pouco em baixo. Claro que as meninas que têm os lábios bonitos e carnudos não precisam deste passo, mas quem tem os lábios fininhos ou mesmo quem tem os lábios um pouco grossos, mas quer que eles fiquem assim com um aspecto mais carnudo, esta dica é muito importante. Não se esqueçam que no vosso rosto, como quando alguém pinta um quadro e usa cores ou mesmo a luz, aquilo que se faz é tudo o que é cores claras vai sair e tudo o que é cores escuras vai afundar. Portanto, é isso nós estamos a fazer exatamente. Ok, agora já apagámos o lábio, já temos o lábio iluminado. E agora sim, vamos colocar o nosso batom. A dica seguinte prende-se com o facto de fazermos com que o nosso batom ainda dure mais tempo. Agarrem numa folha de papel e tirem o excesso. Agora, para evitar que os nossos dentes fiquem assim vermelhos, às vezes acontece, porque exatamente o batom que está aqui no centro do nosso lábio às vezes transfere para o dente. Façam assim, agarrem na mesma folha, coloquem o dedo assim. Este batom que aqui está era aquele batom que tinha muita probabilidade de ir para os vossos dentes. Ok, malta, agora por fim coloquem uma camada fininha. Acreditem, o vosso batom vai durar horrores. E dou por terminado este vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado destas dicas. São dicas que realmente funcionam, são fáceis e não demoram tempo nenhum. Se vocês querem que eu continue a fazer este tipo de vídeos com estas dicas bem rapinhas, não se esqueçam de comentar aqui embaixo nos comentários, de deixar o like, que eu assim percebo que vocês gostaram. Não se esqueçam também de subscrever o canal aqui embaixo, porque assim recebem sempre as novidades aqui do nosso canal. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Um beijo muito grande e até ao próximo. Mua!